O que fazer com aquele arroz sambado, né? Ai, ninguém quer, mas também é tanto arroz, tá mó dó de jogar fora. E bolinho de arroz, ai, chega, né? Hum, seus problemas acabaram. Que tal fazer um nhoque de arroz? Super fácil, hum, uma delícia. Ninguém disse que não tem batata. O que? Nhoque sem batata? Exatamente, gente. Eu vou mostrar pra vocês como fazer. Fazer o maior sucesso, hein? Já deixa seu like aqui embaixo pra mim, compartilha com seus amigos. E se não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho. Bora lá? Pra fazer o nhoque de arroz, nós vamos precisar de duas xícaras de arroz. Você pode usar cebolinha. Como eu não tenho, eu vou usar cebola. E aqui é uma cebola pequena, cortadinha. Depois a gente vai bater no liquidificador, então não vai nem aparecer. É só pra temperar mesmo a massa. Dois cubos de caldo, né? De frango, de carne, como você preferir. Eu não costumo usar. Mas, no nhoque é bom colocar, porque ele vai dar... Além do tempero, ele vai tirar algum cheiro, alguma coisa. E 11 colheres de farinha de trigo. Só que a farinha de trigo nós não vamos colocar agora. Você vai precisar de um liquidificador. E nós vamos colocar todos os ingredientes. O arroz... Vou colocar mais uma xícara de arroz aqui. São duas, né? Você vai precisar também, a mesma medida, de água. Então, duas xícaras de água. Colocou a água, agora nós vamos colocar os demais ingredientes. O ovo, cebola, os condimentos que você gosta, né? Juntamente com os cubinhos de caldo de galinha ou de carne que você quiser. Então vamos colocar e vamos levar pra bater tudo isso, tá? Bom, gente, vai ficar nessa consistência, ó. Aí, nós vamos colocar essa misturinha numa panela e levar no fogo. E agora nós vamos colocar as 11 colheres de farinha de trigo. Ó, gente, tá um pouco escuro. Tô tentando achar um ângulo bom. Depois que a gente colocou, né, a farinha de trigo aqui, eu primeiro faço o seguinte, pra não empelotar, eu misturo bem. Você pode ver que não tem nada de farinha de trigo aqui, eu misturei bem. Por quê? Pra não empelotar quando estiver no fogo. Então, antes de colocar no fogo, mistura bem, tá? Depois é só ligar o fogo normal e mexer sem parar, pra não queimar. Que a gente vai agora cozinhar essa massa pra gente poder fazer o inoque, tá? Então eu vou desligar aqui pra poder mexer e já mostro pra vocês. Bom, gente, aqui, ó, eu fiz as bolinhas. Bolinhas, mas se você quiser, você pode fazer aquela cobrinha, eu fiz alguns, ó, você faz aquela cobrinha e corta. Eu acho que bolinha é mais rápido, tá? E aí colocar a panela com água no fogo, esperar ferver e colocar essas bolinhas pra cozinhar. Ó, gente, tá pronto. Aí eu coloquei junto pra vocês verem como que fica, ó. Tanto cortadinho com cobrinha, como bolinha. Aí você escolhe. E aí agora é só colocar o molho da sua preferência. Eu vou colocar o molho à bolonhesa, que é aquele com carne moída, vermelho, né? Aí você pode escolher o que você quiser. Ah, detalhe, ele fica mesmo um pouquinho esverdeadinho por conta das ervinhas que a gente coloca, né? A gente colocou, é, salsinha, cebolinha, né? Eu coloquei o coentro, então, além de temperar, dá uma cor bonitinha. Quanto mais verdinhos você coloca, mais verdinho ele vai ficar. Se eu tivesse colocado salsinha e cebolinha também ia ficar mais verdinho. Mas tá ótimo, gente. Agora eu vou colocar o molho aqui e mostro pra vocês. Enquanto isso, na sala de justiça. Pronto, gente. Olha que delícia. Noque de arroz. Hum, delícia, hein? Deixa seu like aqui embaixo pra mim, compartilha com seus amigos. E se não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho, tá bom? Cuida de você, fica bem. E não esquece, eu amo você. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.